Desde quarta-feira nós estamos mostrando os detalhes da 22ª edição da Expo Café em Três Pontas, no sul de Minas. Mas a reportagem que eu vou trazer agora mostra que a Rede Mais decidiu inovar e montou um estúdio móvel na feira. No local estão sendo entrevistados autoridades, pesquisadores e visitantes. A estrutura é grande e tem chamado a atenção do público. Vamos ver, balança! A presença da Rede Mais Record TV na cobertura da Expo Café 2019 comprova o compromisso da emissora com a informação. Um estúdio móvel foi montado no evento. A grande estrutura impressiona. Tudo pensado para levar as últimas notícias da feira para os telespectadores dos quatro cantos de Minas. Câmeras, iluminação, um cenário especial. A Rede Mais Record TV inovou na cobertura da 22ª edição da Expo Café, o maior evento de transferência de tecnologia do setor cafeiro. Com uma estrutura inédita para o sul de Minas, a emissora trouxe um caminhão estúdio. O seu estúdio móvel possibilitando a geração de um programa inteiro, o balanço no campo. E além disso, abastecer com entradas ao vivo o balanço geral e matérias geradas em loco para o Mais Notícias. Concluindo então uma cobertura extremamente completa deste que é um dos principais eventos da cafeicultura nacional. É a oportunidade de estar cada vez mais próximo do produtor rural, do cafeicultor, de quem trabalha com a pecuária, enfim, quem está envolvido no agronegócio. Porque a gente pode, mais uma vez, cumprir esse nosso papel, que é o de ser a voz dessa pessoa, desse homem, dessa mulher do campo. No primeiro dia, a emissora recebeu o governador em exercício de Minas Gerais, Paulo Brante, e a secretária de Agricultura do Estado, Ana Valentini, para uma entrevista ao vivo e exclusiva. Quando nós pensamos como a gente ia participar dessa feira, nós optamos por não participar com o espaço só para vender comercialmente. Nós optamos por participar com o espaço que a gente pudesse gerar conteúdo que fosse útil para quem está assistindo, mas principalmente para quem está aqui expondo também. Então é uma iniciativa que vai atender aos dois lados e não só a nossa demanda. Produção de boletins e reportagens especiais também fazem parte desta cobertura especial. Uma das missões da Rede Mais é estar próxima de seu público. E nesse contexto, destacamos o homem e a mulher do campo, já que o agronegócio é base forte da economia do país. É muito importante para nós não só estar aqui, como montar uma estrutura dessa para receber e transmitir as informações de com quem está aqui fazendo o conteúdo do café acontecer e ao mesmo tempo com as pessoas que vêm consumir, que vêm procurar se informar, procurar evoluir as suas ferramentas, procurar evoluir a produção do café no Brasil inteiro. Então, para nós, estar aqui hoje junto com parceiros tão importantes é fazer parte desse ecossistema e nutrir não só de informação a nossa audiência, mas também aprender com tudo que nós estamos vendo acontecer aqui. É a Rede Mais bombando aí na Expo Café em Três Pontas do Sul de Minas. Parabéns a todos que estão participando aí, expondo também os seus produtos, né? Os seus maquinários, o agronegócio gigantesco, balança no campo também presente, o nosso estúdio móvel. Tá aí, bombando demais. Parabéns! Regulações em Três Pontas do Sul de Minas.